Dia perfeito para uma boa trovada quente, abafado, aqui já tem algumas nuvens por cima de Caruguaru, na serra, e aqui na parte de trás também está começando a se formar. Então hoje promete uma chuvinha bacana. Aí gente, no horizonte, percebam aí uma cadeia de nuvens, uma nuvem aí alta, uma base alta, e essa chuva quase de certeza vai atingir aqui a Grestina. Gente, o vento mudou de direção e a chuva que estava aqui próximo, está passando entre São Joaquim do Monte, Camus Cintinso Félix e Caruaru. E aí, a natureza que manda, e o vento soprou para o outro lado, soprou mais para o sudeste, e aí a chuva foi para essa região. É isso, demorou, mas a chuva chegou. Não é aquela trovoada que eu imaginava, mas pelo dia estar quente e pelas condições de umidade e também de pressão atmosférica, dava para supor que hoje, de fato, iria chover como está chovendo. É só observar o sinal da natureza e ver que a chuva vai cair. Aqui gente, é a imagem da chuva, na parte de trás da minha casa. Então, está aí formada uma chuva. Vamos ver se vai sustentar mesmo, ou se vai ser apenas uma chuvinha passageira. Pronto gente, é assim que eu encerro esse vídeo, com uma imagem da chuva. E aí é isso, fui ao longo do dia observando as questões da chuva, como o tempo se comportava, e aí o resultado foi isso. É uma chuvinha para fechar o dia e ter uma noite mais refrescante. Tá bom? Obrigado por assistir e até uma próxima oportunidade.